Fala pessoal, tudo bem? Juliano Dalta RF mais uma vez, estamos aqui a bordo de uma nova aquisição, logo estará disponível para venda, só para mostrar para vocês aí a qualidade do caminhão, vim junto buscar aqui, caminhão bem firminho, caminhão puxa tanque, puxava tanque, então 50% da vida dele andou vazio, e manutenção tudo em dia, conforme as regras, então dá para saber que é um caminhão de boa procedência, bom que a gente já faz uma pequena viagem com o caminhão, senta o caminhão, e também tem mais propriedade para falar para o cliente da qualidade do produto, já mostro para vocês a parte externa do caminhão, como está, e os detalhes que nós vamos fazer para deixar disponível para venda, E aí pessoal, original, controlinho de trava, vocês se ouvem, e destrava. Esse caminhão é o seguinte, puxava tanque, então o caminhão de tanque a gente sabe que trabalhou metade da vida dele vazio, nunca trabalhou com excesso de carga, e manutenção sempre em dia, tudo certinho em manutenção. Esse caminhão nunca foi mexido em motor, ele está com 800 e pouquinhos mil quilômetros, nunca foi mexido em motor nada, foi feito só mexido em caixa, e revisado diferencial. Tem histórico de manutenção nos últimos dois anos, no vídeo de venda, que mostra o histórico de manutenção para vocês. Caminhão teto baixo, 6x2, 410, vai no 2010, tá? A pedida desse caminhão aqui não está certa ainda, porque a gente vai avaliar o que vai ser gasto, mas de 125 a 127 mil, tá? Vou explicar para vocês o que a gente vai fazer nesse caminhão aqui, tá? Aqui, como é um caminhão bem zerado, não tem muito o que fazer, só questão de tirar o padrão mesmo. Então vai ser pintado, na cor original aqui. Chassis, vou dar um giro no chassi, chassi para vocês darem uma olhadinha, que é íntegro o chassi, não tem nada para fazer. Mas pela qualidade geral do caminhão, ele merece um banho no chassi para ficar zeradinho. Questão de curiosidade para vocês aí, essa chapa que fica em cima da bolsa aqui, é uma chapa de segurança, caso venha a estourar a bolsa, como trabalhava com tanque de combustível, então para não pegar no tanque, né? Os pneus dele, será esse mesmo. Esse vídeo é com o intuito de mostrar a qualidade do produto que chegou, explicar o que vai ser feito. Quem tiver interesse no caminhão, quem sabe, no caminhão a documentação já vai estar liberada, tá? Quem tiver interesse no caminhão, entra em contato comigo aí, que é rápido. Vai estar disponível para venda. Podem procurar no 419-88-60-53-23. 419-88-60-53-23. Vamos, 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 mostrar. Parte de água do reservatório, sempre com aditivo. Tá, a manutenção arrisca mesmo. Não tem nenhum problema. Esse caminhão é o único dono, tá? Foi tirado zero, mas pegamos pra... Pra vender. Pra vender. Parte de pneu. Fora essa unidade, como eu comentei com vocês, tá chegando uma outra unidade. Travado. Tava brincando com a chave. Iveco. Infelizmente, tem umas partes que não tem o que fazer, que o Iveco é muito duro, esses plásticos, né? O caminhão tá sujo, vai ser feito de higienização ainda. Banco em bom estado. E a parte interna dele. Meia quilometragem. 803 mil quilômetros. Originais. Vou dar um ligadinho nele pra vocês aqui. Tudo funcionando. Machinas. Pressão de óleo do motor. Tudo redondinho. É isso aí. Acompanhe os próximos... Os próximos vídeos, né? Aqui no canal. Volta que estará disponível pra venda. Mostra o caminhão pronto pra vocês. Obrigado por acompanhar. Siga a AutoRF no Instagram. Procura lá. AutoRF Curitiba. E no Facebook também, AutoRF Curitiba. Beleza? Até a próxima, pessoal.